Salve corredoras, corredores, mais uma vez, boa noite. Tivemos um probleminha na primeira, então estou dando boa noite de novo para a galera, para esse vídeo vai subir para o YouTube, então o pessoal que não estranhar, não ser mal educado, né? Senhoras e senhores, papo corrido, Tauro Bonorino, terça-feira, 26 de maio, 19h30min, estamos aqui para conversar com o nosso amigo Giovanni Santos, uma grande referência do atletismo brasileiro e sul-americano e quiçá mundial, um grande nome do nosso atletismo, um grande representante nosso e eu quero conversar com ele, tirar algumas dúvidas, perguntar algumas coisas e vocês também estão livres para fazer suas perguntas, enfim, tudo que vocês tenham interesse em saber do nosso querido campeão. Giovanni, meu querido, solicita autorização para... Espera aí que eu vou te adicionar aqui. Aqui, vamos lá, vamos ver se a galera também vai dizer que vai ter algum eco aí, que vai me dar um reportar, porque eu estava me ouvindo no celular do Giovanni. Vamos lá, o Giovanni entrando. Giovanni, venha para cá, vai, vamos. Giovanni está subindo. Pois não, na verdade eu sempre faço, né, eu sempre faço as lives nesse jeito e é tranquilo, Dani. Giovanni, subindo. Pois é, pode ser, eu vou pedir para ele dar uma baixadinha, de repente, no volume dele. Mas é que não era para mim estar me ouvindo no celular dele. Era para... Era para... Para você correr normal, entendeu? Conforme ele vai falando, eu vou ouvindo e tal. Vamos lá. Vamos lá. Alô? 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 Opa! Agora se vai. Olha só. Ninguém mais está com uma caixinha de pão, alguma coisa aí, porque eu estou me ouvindo ainda na sua casa. Não, está tudo desligado, não tem nada, até a televisão eu desliguei. Tá, me diz uma coisa, tu consegue baixar um pouquinho o volume aí do teu celular? Ah, sim. Aí, eu baixei. Claro, tem... Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Tá, beleza. Tá, já estou te ouvindo, eu continuo me ouvindo, mas quando está mais baixo. E o pessoal em casa também está passando a situação que demora... Eu acho que tem um delay do que eu falo quando chega aí. Tem um delayzinho, eu acho, pela distância, enfim, mas... É, eu já fiz live com gente de outros lugares do Brasil e foi tranquilo. Giovanni, meu querido, quero te apresentar para essa galera. Quero que eu, na verdade, muitas pessoas sabem quem tu é, mas eu acho que é importante a gente falar um pouco de ti, contar um pouco da tua trajetória. E aí, eu quero conversar alguns assuntos aqui que eu prescrevi, que eu acho que podem ser de importância para quem gosta de corrida, para quem está nos assistindo. Lembrando também, galera, quem quer saber, depois que ver esse vídeo, não vai conseguir ver até o final aqui, assiste no YouTube, lá no canal do Papo Corrido. Ô, Júlio, você pega um fone para mim, para mim ver? Às vezes, de repente, o fone dá certo. Eu vou tentar colocar o fone, às vezes, de repente, dá certo, Tóquio. Bota o fone melhor. Bota o fone melhor. Essa minha filha foi pegar para mim. Tá, enquanto isso, eu vou conversando com a galera aqui. Pessoal, se vocês querem seguir a gente no YouTube, lá no canal Papo Corrido, inscrevam-se, ativem as notificações. Esse vídeo sobe para lá depois. E também podem seguir aqui no Instagram, Tauro Bonorino, ou no Instagram, O Papo Corrido, também no Instagram. Tá, galera? Pessoal, Giovanni dos Santos é um menino que corre pouco, gente. Giovanni aqui, eu vou falar as marcas dele, que a gente está repercutindo um pouco disso. E eu quero falar depois que essas distâncias que ele já correu, eu quero repercutir uma em especial. Ah, bem melhor, Giovanni. Tá me ouvindo? Aí. Sim, agora tá pronto. Ah, bem melhor. Bem melhor. Bota. Oi, Giovanni. Então, eu estava falando para a galera, Giovanni, que tu corre pouco, né, Giovanni? Assim, o Giovanni, para quem não sabe, tem 13h46 nos 5 mil, tem 28h20 nos 10h, 1h01 e 40h na meia-maratona e 2h14 e 40h na meia-maratona, nos 42h. Essas marcas, né, deram ele um tricampeonato no Troféu Brasil, um título na meia-maratona do Rio, o tricampeonato na meia-maratona de São Paulo, o hexacampeonato na volta da Pampulha, na volta internacional da Pampulha. Todas as provas de altíssima repercussão, de grande conhecimento. E o mais bacana, que eu acho que é também um outro assunto que eu quero repercutir aqui pontualmente, seis podes nação sudeste, além de um bronze no pano americano do México, né, nos 10 mil. Então, eu quero, Giovanni, falando dessas tuas marcas, que são todas excelentes, eu quero, assim, né, todas, eu acho que tu tem um grande nome aí do atletismo que se mantém em alta, né, nos últimos anos. E acredito que sim, que tem condições, inclusive, de evoluir em todas as instâncias. Mas eu queria que a gente repercutisse um pouco do projeto maratona, Giovanni. Assim, eu vi que a tua marca, não desmerecendo, porque 12h14 é um excelente tempo, mas ele, pra quem tem uma 1h40 na meia, nós que sabemos, tu tem muitas condições de ir mais além na maratona. Então, eu queria saber o teu projeto pra maratona, como é que tá, o que tu pretende, se tu visa alguma maratona. Então, Toro, na verdade é o seguinte, essa questão aí sobre a maratona, essa maratona na verdade tá me dando trabalho, cara, porque assim, pelos tempos que eu tenho, né, cara, nos 10 mil metros, na meia maratona, na verdade já é pra mim ter corrido aí a maratona aí na casa de 12h09 até 12h10, né? Sim. Mas eu não sei se é em questão de percurso ou se é em questão de locais, né? Porque eu estive várias vezes na Europa e peguei lugar muito frio. Então, eu sou muito carente nessa questão do frio, né? Inclusive na Itália mesmo já tive problema de hipotemia e assim, eu tava correndo bem até o quilômetro 37 e do nada eu comecei, assim, sabe, se sentir mal e não consegui sair do lugar. Então, eu creio que é questão, assim, de tempo não é, porque já era pra mim ter acertado, sabe? Mas eu ainda acredito, né, eu ainda, creio eu que eu não vou conseguir correr na casa de 12h10, 12h09 ainda, porque eu tenho condições, só que acho que o dia não chegou ainda, né? O momento não foi a, o dia não foi o dia, mas igual agora eu estive na Espanha, né? Foi em abril, foi em abril, fevereiro. E lá eu tava até bem, só que devido a lesões que eu tive na Pampulha, acho que todo mundo viu, eu não tava 100%. E até o quilômetro 25 eu tava correndo já pra casa de 12h10 e o pilotão tava muito bom, mas aí por causa do treinamento, aí faltou essa questão, né? Aí já não faltou a questão do clima, o clima tava excelente, tava ótimo, então faltou foi a questão do treinamento. Então eu tô acreditando que eu ainda vou correr na casa de 12h09, 12h10 ainda, eu acho que é questão de tempo. E tem que ter paciência, né? Porque maratona é diferente, né? É, Giovanni, exatamente. Tu falou, tu citou um ponto bem importante, né? Não tava no meu dia. Eu não sei, Giovanni, se tu partilha da minha opinião e daqui a pouco a galera também fica à vontade pra fazer perguntas. Quem quiser fazer perguntas, pessoal, se por acaso eu não ver a pergunta, faz de novo e a gente vai tentando responder todo mundo aí. Giovanni, o que que eu acho, tá? A minha opinião. Eu também fui atleta, né? Corriu, não cheguei a correr pra 28h20, corri pra 29h50, os 10h, e tem umas 6h30. Mas o que que eu acredito, Giovanni, assim? Que o dia que sai a grande marca é, na verdade, o alinhamento de tudo. Tem que tá tudo certo. Tem que tá treino no dia, descanso, alimentação, clima, psicológico. Enfim, tem que tá tudo devidamente alinhado, assim, pra sair aquele dia perfeito. E, na verdade, tudo, ó. Tu tá nesse caminho, né, Giovanni? Tu é um cara muito focado. Então, assim, eu acho que isso é questão de tempo. Mas, realmente, eu acho que falta só agora bater, tá batendo na trave. A questão de encaixar essa 9h, 2h10, pelo que tu faz na meia não tem como, né, Giovanni? Então, até porque é questão de treinamento. Eu treino muito, né, graças a Deus. Eu treino pra maratona, pra você ter ideia, eu treino em torno de 200, 220 quilômetros por semana. Então, o desgaste é muito grande. Eu consigo treinar, suportar bem essas cargas. Aí, na competição, chega no dia da competição, e talvez alguma coisa ali que tá faltando pra reajustar, né? Inclusive, teve a maratona em São Paulo. Teve uma vez que eu até treinei bem também. E foi quando o Salonei ganhou. Foi 2012. No quilômetro 38, cara, aí faltou... Eu senti fome. E aí, eu tava já buscando o segundo colocado. E depois, cara, aí não consegui mais. Aí, os outros 3, 4 quilômetros, eu fui caminhando, e quem veio de trás me passou. E assim, eu tava pra correr bem aqui na maratona de São Paulo. Eu ia correr na casa de 12 e 12. Quando o Salonei quase bateu o recorde da maratona. Então, eu acho que é alguma coisa que falta pra acabar de reajustar, que dá certo, que eu tenho capacidade pra isso. E eu acredito, né? Então, eu acho que o mais importante é isso. Você acreditar e não deixar fugir o foco, né? Que é o mais importante disso tudo. E esperar que uma hora venha o resultado. E, se Deus quiser, espero que vai vir na hora boa agora pra eu conseguir o índice dos Jogos Olímpicos. É, João, eu acredito que assim, e São Paulo, né? Vou te falar, São Paulo não é uma maratona muito fácil, né? Mas, claro, ela acaba sendo atrativa pela ampla premiação, né? E isso que, na verdade, eu também quero conversar contigo. Essa questão de dedicação de rua com pista, né? Como é que tu lida com isso. Mas agora tu falou um assunto muito importante que eu quero abordar com a galera. que é o teu volume semanal. Tu falaste em 200 quilômetros por semana, Jôni. Pra maratona, tu falaste 200 quilômetros por semana. Dividido. Eu quero que tu fale sobre o teu volume de treino, tá? Gostaria também que tu comentasse sobre as tuas sessões. Hoje eu sei que nós conversamos durante o dia. Eu sei que tu treinou duas vezes hoje. Mas eu queria entender, que, na verdade, não é só eu, a galera que tá nos assistindo, quer entender na prática. Vamos imaginar que de segunda a domingo temos duas sessões por dia que nos possibilita 14 sessões de treino. Tu treina quantas sessões por semana normalmente? E aí, tu falando nesses 200 quilômetros por semana, como é que é a sua distribuição? Então, na verdade, eu treino assim, de domingo a domingo, quando eu tô treinando pra maratona. Talvez eu folgo uma vez só, a cada sete dias. Mas assim, geralmente, eu rodo, vamos supor, a 25 quilômetros de manhã, de repente, aí eu rodo mais 10 à tarde. Aí tem depois também os tiros, né? Que eu faço também. Então, de repente, eu chego a fazer aí de 10 a 16 tiros de mil, né? E à tarde roda mais 10 ou 15. Então, é nessa média. Até completar os 200, 220 quilômetros por semana. E aí eu treino de manhã e à tarde. Tá, perfeito. Ô, Giovanni, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que tá nos assinando aqui. A Cristiane Hitz, atleta pan-americana, medalhista pan-americana, nos mandou um abraço aqui. Obrigado, Cris, pela presença. Já foi a nossa convidada, que já conversou comigo aqui no Papo Corrido. O Márcio, pedi pra mandar um abraço pra ele. Conterrâneo. Esse moleque é a minha inspiração. Ah, gente, Giovanni é a inspiração de muitas, de muitas pessoas aqui. Eu digo sempre, todo mundo é a inspiração pra alguém em um momento, mas Giovanni é a inspiração, sem dúvida, pra muitas pessoas. Por isso, justamente, que eu fiz questão de estar com o Giovanni aqui e ele foi sempre muito solícito desde o início. Então, Giovanni, me conta aí nessa tua distribuição de carga semanal, tu fazes tiro de que tipo? Conta um pouco, eu quero saber principalmente do teu longo, conta um pouco dos teus longos, o que é a dinâmica dos teus longos e os teus tiros. Então, assim, só pra falar aí igual você tá falando, pessoal, eu agradeço muito pelo carinho, sem esse apoio deus aí, seria impossível estar acontecendo essas competições, essas marcas que eu faço, porque tudo que eu corro hoje é pra poder dedicar mesmo o carinho que eu tenho por eles e agradeço muito por eles aí de estar me inspirando muito aí. Então, eu fico muito feliz e procuro fazer o meu melhor aí pra dar alegria a todos eles. Então, muito obrigado a todos aí desde já. E assim, igual você falou a questão dos tiros lá do longo, o longo meu geralmente eu faço no domingo. Então, tem longo que eu faço na casa de 36 quilômetros, 38, aí tem, eu vou meio nas sequências, aí faço 32, 34 e assim vai até os 38. Na verdade, quando eu treinei pra maratona, foi, qual maratona agora? Se eu não me engano, não sei se foi maratona de São Paulo. Não, foi na maratona, da Itália, né? Eu treinei na altitude e cheguei a rodar mais, o longo maior que eu fiz na altitude 2.600 metros, eu cheguei a rodar 45 quilômetros. 45? 45. É, a 3 e 45 na altitude. É. Então, assim, eu achei que eu ia, né, falar, pô, pelos treinos que eu tô fazendo, até na época quando eu treinava com o doutor Henrique ainda, né, o doutor Henrique falou, pô, você tem a capacidade de acertar maratona, porque você treinou muito bem. Então, assim, eu falo, igual eu falo, não é questão de falta de força de vontade, porque o treinamento, eu treino mesmo, o que o treinador passar pra mim, eu faço, entendeu? Por exemplo, igual eu falo pra você, em questão de tiro, eu faço 16 tiros de mil, né, pra 2,58, 2,55, né, então, é nessa média. E tanto que na maratona do Rio, ano passado, eu já tava com o professor Filé, né, eu já tava treinando com ele. E aí, na verdade, eu já tava treinando pra maratona de Hamburgo, e na maratona de Hamburgo também não consegui correr bem, devido ao frio também, que eu quase morri também com a hipotemia. E aí, como o treinamento tava muito forte, que a gente tava fazendo lá, depois a gente veio, abaixou mais um pouco o volume, né, cara, e eu corri a maratona do Rio. E aí, na maratona do Rio, até o quilômetro 35, eu tava fazendo o IT, aqui no Brasil, no Rio. Só que depois, aí, passou Ipanema, pra passar Ipanema, Nebron, rapaz, na ventania, rapaz, aí, chegou o quilômetro que eu achei que eu não ia conseguir correr. Chegou o quilômetro que tava dando 3,30, deu 3,40, quase 4 por quilômetro, então, caiu muito o ritmo. Mas eu tava correndo na casa de 12,13 no Rio. E aí, caiu tanto que eu corri na casa de quase 12,19, pra você ter ideia. Ah, cara, que loucura, né, é um risco, né, né, Giovanni? Na verdade, o atleta que se propõe a tentar ganhar uma prova, ele corre risco eminente da quebra, né, cara, e aí, é parte do jogo, né, Giovanni? Sim, porque, na época, eu tinha falado com o Coquim, né, o Coquim falou, não, tá vindo aquele ano meu que tá vindo pra bater o recorde da prova. Falei, então, tá bom, então vai dar certo a gente correr junto, né, porque ele quer bater o recorde da prova e eu quero fazer o índice, então vai ser uma boa, porque, de repente, ele pode quebrar o recorde da prova e eu também fazer o índice. Só que, na largada, cara, dei a largada e o Daniel Chaves tava até como coelho, só que, acho que ele falou com o Keniano que tava muito forte, até o primeiro quilômetro eu tava correndo no ritmo, e aí eu vi que já tinha dado a caída no arquivo que eu tinha, e eu comecei e já liderar o ritmo. Tanto que eu corri até a meia sozinho, os Keniano viram que eu tava indo embora, depois eles tentaram buscar eu, só que eles fizeram muita força e eles quebraram também. Sim. passando o retorno do Nebron, eu estava ainda, tinha três Keniano na frente, mas aí depois o Edmilson com o Antônio Wilson vieram e passaram os caras, então, na verdade, só deu um Keniano não pode, porque eu quebrei os caras tudo, porque o meu treinador falou, você pode arriscar, porque ele deu liberdade pra mim, já que você me deu liberdade, eu vou arriscar pra tudo ou nada. Ou faz o índice da prova ou ganha a prova. Então, ele falou assim, se você for correr pra procurar fazer o índice, com certeza a chance de você ganhar é muito grande. Então, o azar que eu tive é que eu ganhei a prova, mas não consegui o índice. Sim. Então, Giovanni, pra quem sai pra tentar ganhar o risco de quebrar, tem, normal. Ô, Giovanni, eu queria que tu falasse sobre teus tiros de mil e tal, e aí antes disso quero mandar um abraço pra galera aqui, o Urbano Craco, nosso parceiro, entrou, Ronaldo da Costa, lenda, ele tá apavorado com teus treinos, olha o Ronaldo, logo o Ronaldo querendo falar que tá apavorado, logo o Ronaldo querendo falar que tá apavorado com teus treinos, não dá pra entender. Não, Ronaldo vai lá, né? O nosso parceiro da semana que vem é o Ronaldo aí, gente. O Henrique mandou um abraço, o Ricardo, a Raquel, a Raquel pediu pra te mandar um abraço pra equipe TAG de Santo Ângelo, o Silvana deixa um abraço e o Wendel da equipe Cefap, equipe Cefap e equipe TAG de Santo Ângelo. Obrigado, manda outro pra eles aí. Valeu, galera, é isso aí, obrigado pela presença aí. Giovanni, temos duas perguntas aqui, tá? Cara, a tua alimentação pra uma maratona, a pergunta do Newton aqui, tu tem uma alimentação específica, um ritual, como é que tu faz? Cara, a alimentação minha assim é mais assim, geralmente eu gosto muito de batata doce, inhame, ovo, eu como muito, né? E a carne de porco, a carne de porco que não falta também, né? Então, essas aí são as minhas alimentações, né? O bolinho de fubá também, que eu tomo num café da tarde, café da manhã. Então, as minhas alimentações minhas simples, né? Porque assim, eu não sou de muita frescura de ficar, sabe? Comer muitas coisas. Então, como eu sou um cara mais tranquilo, mais humilde mesmo, eu gosto de comer as comidas mais simples mesmo, sabe? Perfeito, excelente. Esclarecido aí, espero que o Newton tenha ficado satisfeito com a resposta. Outra pergunta, o Fernando fez uma pergunta, a tua rodagem de 25 km em tempo de prova, como é que tu faz? Tu faz alguma rodagem, algum teste específico, assim, quando tu vai treinar pra uma maratona, tu faz assim, em ritmo de prova? Eu uso fazer, já treinei com o doutor Henrique, igual eu falei pra você, com o doutor Henrique eu cheguei a fazer a 28 km a 3,4, a 3,5, né? E agora pra maratona do Rio do ano passado, que eu já tava com o professor Filé também, rodei 25 km a 3,4, a 3,5. É um ritmado, é um chamado ritmado, né? A gente faz, né? Que violência, que violência. Ô, Fernando, acho que tá respondido aí, muito bem respondido, de cair o queixo, né? 3,4, 3,5. Não é brincadeira, minha gente. Olha só, o Thiago pediu pra ti, eu quero que, claro, eu sei que a tua história é muito, né? Muito legal. Giovanni, se puder dar uma resumida na tua história, como é que tu foi parar na corrida, assim, o pessoal tá um pouco curioso, assim, na verdade, até um tema que eu queria abordar contigo, mas então, se puderes dar uma resumida pra galera entender como é que o Giovanni do Santos surgiu pra corrida. Rapaz, então, a corrida pra mim, assim, surgiu, pra mim, foi excelente, né? De ter surgido o esporte na minha vida, porque, assim, eu era lavrador, né? E antes de, depois que eu fui lavrador, eu fui servir o exército, próximo à minha cidade, né? E lá foi aonde que eu descobri o que que era correr. Na verdade, eu era a mesma coisa, quando eu comecei a correr lá, eu era a mesma coisa de criança quando eu tava começando a gatinhar, né? Dando os primeiros passos. Então, no exército, pra quem já serviu, sabe como que é fazer educação física, né? Tem o chamado TAF, que tem que fazer todos os dias, educação física tem que fazer todos os dias. Eu comecei a correr, né? E o pessoal já começou a me observar, né? Assim, correndo. E quando eu fui correr pela primeira vez, que é um chamado TAF, que fala de vitidão física, né? Dos atletas, eu corri em 12 minutos, eu tinha corrido 3,5 mil, né? Eu nunca tinha corrido na vida, em 12 minutos eu corri 3,5 mil. Então, o pessoal ficou assim, Maê. Pô, ele, na verdade, assim, nunca correu. E correndo desse jeito, né? Correndo em 12 minutos e fazendo 3,5 mil. Então, ele tem capacidade de ser um bom atleta. E assim, já tinha alguns lá mais antigos, né? Que tava lá, que era atleta também, e começou a me incentivar a correr, né? E na época também, eu gostava de tomar um goró, né? E aí, foi onde que eu começava, às vezes eu corria, né? E às vezes tinha competições algum dia, às vezes eu saía, né? Tomava uma cerveja, ficava meio de ressaca, e quando tinha algumas competições lá, o pessoal fala, mas ele, com ressaca, ele tá ganhando a gente, imagina esses caras são. E aí, juntou, juntou o coronel, e aí depois juntou o capitão, os caras me incentivando, ó, larga a mão de beber, que isso aí não vai levar você a lugar nenhum, né? Porque isso aí faz mal. E eu fui botando isso na cabeça, né? E foi, eu fui descobrindo, e aí comecei a se dar bem lá, comecei a correr bem, e aí cheguei a ir pra CDE também, né? No Rio de Janeiro, ter competições lá. E aí eu comecei a gostar, né? Comecei a gostar da coisa. E aí eu peguei e falei assim, ah, quer saber na casa? Eu vou largar a mão de beber e vou começar. Vou treinar. Eu vou começar a entrar no esporte. Aí, os próprios caras lá começaram a me treinar, né? E tinha um capitão lá que era formar educação física. Começou a me treinar e eu, depois disso, eu comecei a ir pras corridinhas, né? Por perto, aqui nas regiões. Eu comecei a se destacar. Até quando foi, quando eu descobri o doutor Henrique, né? Foi em 2009. Conheci ele. Ele já, assim, eu com uma certa idade já, né? Foi quando teve uma corrida na Corpo, em São Paulo, que isso aí eu não esqueço até hoje, né? Aí eu, tava aí um amigo meu, eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com aquele, o doutor Henrique ali, ele disse que é o cara bom pra poder treinar a gente, né? Pra poder treinar a treta, vamos ver se ele dá uma chance pra gente. Aí eu fui, doutor Henrique, né? Foi fazer a avaliação em mim lá, falou, começou a falar quantos anos eu tinha, né? Eu falei, eu tenho 32. E aí depois, eles falaram seus resultados, né? Aí, aí eu falei, ó, nos 10 mil eu tenho, eu tenho 30, eu falei pra ele que tinha 31, mas na casa, assim, eu tinha 31, 32, já era nessa, nessa briga, né? Aí, na verdade, foi preciso até, deu pra passar uma bicaria nele, né? Pra poder, ver se ele encaixava eu na equipe, né? Aí no 5, lá no 5, eu tenho, eu tenho 16 e pouco, mas na verdade já não tinha, tinha mais um pouco, né? Aí ele falou que viu, o jeito meu, né? A expressão minha, o jeito de querer mesmo, né? Viu o sorriso meu, aí ele empatizou com a minha pessoa, aí eu falei, ele pegou e falou, eu vou dar uma chance pra esse cara, ele não falou pra mim, assim, né? Quem me dá uma chance pra mim? Aí no pensamento dele, ele veio, né? Eu vou dar uma chance pra esse cara. E foi quando ele me deu essa chance, eu agarrei com as duas mãos, e aí a primeira corrida minha oficial com ele, foi a tribuna de Santos, né? Que praticamente eu nunca tinha entrado, né? Numa prova oficial com tanta gente, tinha assim, e aí eu fui na prova de Santos, aí na verdade lá foi expressivo o tempo, porque lá é oficial, né? Aí foi quando eu já corri, a primeira prova com ele, eu corri na casa de 29,57. Jesus! E daí pra cá, graças a Deus, eu comecei a despontar, né? Ainda fui décimo sexto lá na tribuna de Santos. Ah, tribuna é uma prova fortíssima, né? Aí pra cá comecei, e isso, comecei a despontar, e graças a Deus fui acreditando no trabalho, né? Fui acreditando no trabalho dele, e se encaixou o trabalho dele com o meu, e as coisas, o resultado veio acontecendo naturalmente. Excelente! Que baita relato, Giovanni. Tu vê, né? De uma forma bem despretensiosa, através do quartel, foi parar no CDE, pra quem não sabe, o CDE é a Comissão de Esportes do Exército, é a Seleção Brasileira do Exército, né? Então é... Realmente inspirador, sem dúvida, o meio militar acaba sendo a forma de ingresso pra muita gente, particularmente pra mim também. Verdade. Eu também, eu fiquei ingressando na coisa através, tive um impulso através do quartel, né? E pra muita gente, acaba sendo uma ótima oportunidade. Mandar um abraço aqui pra família. Pessoal, eu vou passando aqui, claro que individualmente, Giovanni, mandar um abraço, a gente vai ficar mandando a live inteira, abraço pra todo mundo. Então, vou lendo os nomes, a gente manda um abraço aqui, tá? O Giovanni é um cara muito requisitado aqui, o Ademilson de São Carlos, a família Proc, o Cadu pediu, Luiz Carlos lá de Nova Lima, propriedade Runners, Amepri Paraná. Galera, muito obrigado pela presença, um abraço, acredito que falo pelo Giovanni aqui, né Giovanni? Um abraço meu e Giovanni pra vocês. Pessoal, tem mais umas perguntas aqui, Giovanni, o que que te faltou pro índice olímpico nos 10 mil, mas pegou o jogo pro Wendel e o Wendel e o quem mais? Aqui teve um rabo, o Luiz Carlos, manda um abraço, o Wendel tá me repetindo essa pergunta, porque claro, vai subindo, vai sumindo, mas eu já tinha visto aqui o Wendel, tá anotadinho. O Wendel perguntou, o que que faltou pro índice pros 10 mil, Giovanni? Tu que foi medalha de bronze no Panamericano. Então, pai, na verdade, o que que faltou pra mim o índice pros Jogos Olímpicos é assim, eu acho que, na verdade, eu agradeço muito, né, a equipe que eu passei, que foi a pé de venta, mas acho que faltou um pouco de suporte do Dr. Henrique ter, na época, ele ter pegado e arrumado pra me correr os 10 mil lá fora. Porque aqui no Brasil, na verdade, assim, não tinha condições de eu correr a marca, né, que era vado o índice, né, que é na casa de 27,50, se eu não me engano, acho que era 27 ou 27,58, era uma coisa assim. Eu falei pra ele que aqui eu não tinha condições, mas pra quem já correu 28,20, se eu entrasse em algumas competições lá fora com outros atletas mais fortes, eu tinha condições. Então, na verdade, assim, eu falava com ele, mas ele é pela forma difícil, porque tem que arrumar management, né, pra poder colocar você na prova, aí tem os gastos, né, cara, e aí foi onde que, na verdade, ele ficou me devendo essa parte, mas eu queria muito conseguir o índice, porque, assim, eu vi que eu tinha condições, talvez eu tinha condições mais de fazer o índice pros 10 mil do que a própria maratona, então isso aí eu fiquei muito chateado, até, inclusive, quando eu fui fazer, também eu tava brigando pra fazer o índice aqui no Brasil mesmo, aí foi quando eu tava correndo lá em São Bernardo do Campo, foi quando eu tive estiramento na coxa, né, porque vinha um desgaste muito grande e eu tava ventando muito e eu tava, ia correr pra procurar fazer o índice, só que não ia ser fácil, mas a chance ali minha praticamente era a última e a chance que eu tinha era grande de eu conseguir. Só que, assim, aqui no Brasil sem desmerecer os outros atletas, mas não tinha atleta que poderia me ajudar, né, por exemplo, se tivesse atleta que falava, não, eu vou puxar você até os 5 mil, né, pra mim poder fazer o índice, o atleta ia ter que correr ali na casa, pelo menos na casa ali de 3,55 pra mim virar a outra parte, né, depois na casa de 14, que aí daria 27,55, né, então não tinha esses atletas pra poder me ajudar, então foi onde que faltou pra mim essas condições. E lá fora não, lá fora você entra num grupo, né, cara, que tem vários atletas que podem correr na casa de 28, 27, 27 baixo, né, então isso aí, eu como sou um cara que eu sou tinhoso, cara, que assim, igual eu falo, respeito os atletas, mas também quando tem a melhor atleta tem também na prova, mas eu gosto porque eu gosto de, como se diz, de desafiar eu próprio, entendeu? Então, o que soltou foi isso. É. Ah, João, eu tava falando com o Ederson esses dias, né, realmente qualquer prova lá fora, qualquer prova na Europa, Estados Unidos, tem 30 casos que correm na casa dos 28 e 10, ou 10, 15 que correm na casa dos 27, então fica sem dúvida muito mais fácil, né, e aí, tem uma, vou ligar, linkar uma, algo que eu quero falar contigo aqui, espero que a pergunta do nosso amigo esteja respondida, o Wendell, né, tinha perguntado isso, e ficou por pouco, enfim, né, faltou um detalhezinho, mas então queria ver contigo assim, Giovanni, tem algo que, antes disso, quero mandar um abraço, não vamos fazer injustiça aqui também, o nosso amigo aí, Giovanni, o Márcio Ferreira, Márcio Ferreira que possibilitou meu contato com o Giovanni, que intermediou meu contato com o Giovanni, meu amigão aqui de Canoas, que agora tá erradicado em São Paulo, Márcio, meu amigo, grande abraço, obrigado pela presença, aí eu quero ver contigo assim, Giovanni, nós temos um problema aqui no Brasil, tu falou que é a pista, né, muito pouca prova de pista, fatalmente, isso nos leva a poucas possibilidades de grandes marcas na pista, e também pelo pouco reconhecimento financeiro, então o cara tem que ir pra rua, né, Giovanni, fatalmente, tu tem que procurar a rua, e aí fica muito inviável, quando uma prova tão importante quanto as Olimpíadas, uma competição tão importante quanto as Olimpíadas, tu precisa fazer em pista, mas no Brasil, nós temos um problema estrutural, né, que não é de agora, e não sei quando isso vai acabar, porque não tem o reconhecimento, o Troféu Brasil paga uma mixaria, né, não tô, de forma alguma, não tô, não vou entrar em viés político, enfim, mas paga pouco, e tem muito pouca prova, e muito pouca gente, fatalmente, o que o cara faz pra se manter? Vai pra rua, então, é, fica difícil mesmo no Brasil nessa condição, né, Giovanni, eu queria que tu falasse assim dessa tua, dessa tua vida, que tu divide entre as tentativas de prova de índice na pista, e o que tu tem feito, tu tem corrido muito rua, né, possivelmente tem ido pra rua direto, né? Não sei, porque na verdade, eu não sou corredor de pista, né, na verdade, assim, eu sou corredor de rua mesmo, é, até porque, as que são corredor de pista mesmo, é, igual a gente tá falando, veve na pista, né, então, o que acontece, é, eu enfrentei vários atletas, que eram corredor de pista, né, cara, e assim, o próprio Marius também, que é de rua, mas ele é considerado de pista também, porque ele tinha a equipe dele, né, que era BMF na época, né, ele fazia os dois trabalhos, fazia o trabalho de pista, e ele, quando se diz, ele tinha condições, que ele ganhava pra isso, cara, ele, pra você ter ideia, por exemplo, quando ele ganhava o Troféu Brasil, ele ganhava a Barra de Ouro, né, isso aí o pessoal falava, né, eu que tô falando, o pessoal que falava, então, pra você ver, eu ganhei o Troféu Brasil três vezes, o que que eu ganhei? Ganhei só um tapinho nas costas, né, então, eu fiquei imaginando, aí eu entrava na pista, só pra dar um risco pra mim entrar na rua, mas na verdade não compensa, porque não tem estrutura financeira que os atletas merecem, porque na verdade, nós já temos, em questão financeira, nós já somos, né, bem próprio a praxe dos outros esportes, né, cara, então, assim, hoje mesmo, se você for ver, praticamente, o Troféu Brasil mesmo, praticamente acabou, porque não tem mais corredor de pista, praticamente, porque vai lá, vai correr pra ganhar só a medalha, é, talvez, ganhe uma bolsa lá, né, cara, que é 900 reais, por mês, mas, se for ver, não é benéfico, né, porque aí você vai, você vai ter que ficar treinando, né, pra correr a pista, e de repente, se o atleta for lá, se for um atleta lá, corre a pista, de repente, aí, outro ganha, e você não ganha, então, você vai ficar se desgastando à toa, então, é um negócio que, que aqui no Brasil, pra gente, tá bem complicado nessa situação, e eu acho que vai piorar cada vez mais, porque, é, os clubes agora, tá cada vez mais acabando, né, porque quando tem clube, aí começa a ter, aparecer atletas de pista, né, então, você vê agora em São Paulo mesmo, se for ver, não tem nenhum, não tem mais, o que era, a BMF, era, o, a, 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 o, o Pinheiros, então, já não tem mais, então, praticamente, o Troféu Brasil já, já acabou, isso aí, eu acho que já não vai nem existir mais, então, é, o atleta agora, o Troféu Brasil, né, isso, agora, ele vai ter que, os atletas agora, que eram de pista, vai ter que se virar pra ir pra rua também, pra poder ganhar dinheiro, porque senão, não vai ter condições de sobreviver. Exatamente, e aí, Giovanni, olha só, tu fala, nossa, falando de rua aqui, eu quero te levar a um outro assunto, cara, tu tem uma característica muito peculiar, que eu percebo, antes disso, vou mandar mais uns abraços, Giovanni, tu tá sendo altamente requestado, a galera gosta muito de ti. Obrigado. Tô estive com a NB Esportes, a Yara, que fez a, a Yara, que perguntou, fez uma pergunta, me pediu pra mandar um abraço pra equipe TUC de registro, a Yara, eu já vou fazer a tua pergunta, tá, Yara, o pessoal de Natercia, conhece Natercia, Giovanni? Conhece Natercia? Mais ou menos, né? O Endo do Paraíba, diz que o pessoal lá, gosta muito de ti, eu disse, aí, pô, tu tá de brincadeira, né, o Endo, quem é que não gosta de Giovanni, minha gente, né, o Giovanni é um cara do que, nos representa sempre tão bem, e aí, falando disso, o Giovanni é um cara altamente regular, eu percebo essa característica dele, isso reflete nos seis pódios, que ele tem da São Silvestre, né, então, eu queria que tu falasse, Giovanni, assim, essa tua regularidade da São Silvestre, a Yara me corrigindo, desculpa, a Yara é Twick, aqui, pra mim, parecia um L, tá, Twick Lara, lá de registro São Paulo, espero que não esteja de mal comigo agora, essa tua regularidade na São Silvestre, pode-se também, além de fato, obviamente, tu ser um grande corredor, mas também, tu entender os macetes da prova, São Silvestre é uma prova muito peculiar, eu corri ela em 2007, e aí, eu vi, eu percebi isso, mas tu que já correu várias vezes, tu acredita que esteja pegando, já os macetes, de como correr essa prova, se tu puder, rapidamente também, até porque a galera está fazendo muita pergunta, a gente tem mais 20, 22, 23 minutos aqui, falar um pouco das peculiaridades, das partes, o que é a parte mais difícil, a parte mais fácil, o que tu entende da prova, fazer um resumo, porque alguém que tem 6 pós na São Silvestre, não tem como, não se achar, não entender os macetes daquele percurso, queria que tu falasse. Olha, então, sobre a São Silvestre, cara, a São Silvestre, na verdade, pra mim, ela é difícil do começo ao fim, né, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas não, aquela brigadeira, né, aquela brigadeira rebenta com a gente, mas não é, a São Silvestre, se você for ver, cara, ela é difícil do começo ao fim, porque ela é uma prova muito nivelada, ela é a prova de muito sobe e desce, então não é só a brigadeira que é de subida, a brigadeira, a única coisa que ela é, é que ela é mais longa, né, mas tem vários, tem vários topos, né, também no trajeto, que é um percurso de sobe e desce, e geralmente, os atletas descem muito forte, né, aquela descida, né, então assim, eu acho que o principal da São Silvestre, acho que você tem que ter uma mente muito boa, né, e treinar muito bem, e chegar lá muito bem preparado, e encarar os caras de igual por igual, como sempre eu faço, cara, todas as provas que eu entro, eu encaro os caras de igual por igual, e, e assim, teve um ano, é, que eu, eu achei que eu não ia nem ser pode, mas assim, eu falei, agora eu tenho que usar a minha estratégia, que eu sei o jeito que os caras estavam, então eu falei, eu vou ter que manter o meu foco aqui, e procurar pegar os caras na, na brigadeira, e aí na brigadeira, só que eu fiz muita força, muito rápido, pra querer encostar nos caras, e aí eu, foi aonde que eu senti muito também, talvez se eu procuro, ir mais, mais devagar, um pouco pra encostar nos caras, de repente eu ia ter um resultado melhor, não sei se eu ganharia, é, mas eu já tava ali, eu contra três ali, né, cara, então você brigar contra os três que estavam na frente ali, pra quem tava vindo da metade da prova pra cá sozinho, ficava mais complicado, só que a hora que eu vi, eles na brigadeira, eu, eu comecei a aproximar, e eu aproximei muito rápido deles, só que aí, acho que foi por causa, eu fiquei muito, né, muita foito, assim, de querer chegar muito próximo, assim, e querer ultrapassar, só que a hora que eu tava chegando, próximo deles, eu senti um pouco, a musculatura, senti que a perna pesou, e aí eu tava, eu tava em quarto, eu falei, agora, vou ter que manter aqui meio, pra ninguém me pegar, e, pra não ficar fora do corpo, é pra não ficar fora do pódio, mas a São Silvestre, é uma prova muito difícil, cara, é uma prova muito complicada de correr, principalmente, quem tá ali na ponta, no topo ali, pra tá brigando pro pódio ali, mas, assim, o que me dá mais felicidade, é saber que a gente, você tá correndo ali, a torcida tá, quando você chega na Brigadeira, mesmo assim, você calindo de fora, como se diz, o pessoal tá te empurrando, tá te dando força, então, às vezes, tem uma hora mesmo, você se sentindo, muito, cara, você consegue ter um fôlegozinho ali, pra poder tá brigando, então, isso aí já aconteceu comigo, duas vezes, até eu conseguir, fazer outra passagem, ali na Brigadeira, outra vez, eu cheguei a liderar, a prova, até na Brigadeira, aí na Brigadeira, eu senti muito também, e foi quando eu fui quinto colocado, mas eu procurei fazer várias estratégias, já, pra poder ganhar dos caras, ainda não tive, não tive sucesso, mas eu acredito que, se Deus quiser, igual eu falei, até quando eu tiver calçando o tênis, se tiver como sendo atleta brasileira, a torcida pode ficar esperando coisas, que talvez possa acontecer, que é o lugar mais alto da São Silvestre, se Deus quiser, eu procuro, quero procurar, e quero lutar, pra chegar nesse lugar mais alto da São Silvestre. É isso aí, excelente, excelente, nós também esperamos, Giovanni, e se não der, também paciência, faz parte, só vai, só quem corre isso, só quem se arrisca, faz parte, quem quer ganhar, tem que se arriscar. Ô, Giovanni, é verdade, pra você ter ideia, pra você ter ideia, igual a gente tá falando, o Vanderlei também lutou tanto, né, cara, ele não ganhou, e acabou ganhando uma medalha, que praticamente, os outros roleiros aqui não tem, que é uma medalha olímpica, né, então, assim, é vice-versa, né, cara, e aí de repente, talvez eu não posso ganhar a São Silvestre, mas posso ganhar a medalha olímpica, mas, eu acho que eu prefiro ganhar mais uma São Silvestre do que a medalha olímpica, pra falar a verdade pra você, porque é muita emoção, cara, é que você chega ali naquela brigadeira, que você chega naquela reta ali, você, você, você fica sem, sem chão, cara, porque é muito, é muito bacana, e é um negócio que fica na história, né, cara, dos dois, os dois é legal. É uma prova muito marcante. Ô, Giovanni, eu quero voltar um pouco pra nossa parte, pra uma parte mais técnica, que é bastante curioso da galera, o pessoal perguntou aqui sobre as tuas pausas no tiro de mil, você é ativa, como é que funcionam as pausas, e o que que você faz num treino que a gente não falou, dos tiros de 400, Giovanni, tinha que fazer quantos tiros de 400 é bom, daqui a pouco vamos considerar dois cenários, tá, pros, 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 pros mais rápidos, pros 10 mil, e pra, e pra maratona, e eu quero entender, explica um pouco rapidinho pra galera como é que funciona esses dois treinos, os de mil, tanto na pausa, quanto na, né, ali na pausa, como é que funciona, e os tiros de 400, como é que tu fazes? Então, é, falando sobre os tiros de 400, eu uso fazer ele em torno de 24 a 25 tiros de 400, né, aí eu faço com, na, na, na casa de 64, 65, e com intervalo de um minuto, e, e os tiros de mil, aí dependendo, quando eu tô treinando pra prazo mais rápido, aí eu faço, de repente, eu faço 10 tiros de mil, né, pra cá de 2,50, 2,51, né, e a pausa é, ela é de 200, né, é um minuto, mas tô trotando 200 metros, então, você não para, né, você acabou de fazer o tir de mil, trota 200 e sai novamente, essa é, é a pausa minha. Entendi, perfeito, obrigado pela, a galera fica curiosa, né, pessoal, não, queiram fazer igual o Giovanni, minha gente, tá, não, pelo menos não, não no tempo que o Giovanni faz, não, vamos fazer um, dois, não vai ter mais treino, ô, Giovanni, olha só, tu faz partilec, pessoal, aqui o Reginaldo perguntou, é muito pouco, eu faço muito pouco, né, o trabalho de partilec, agora eu tô fazendo mais pouco, mas quando eu tava com o doutor Henrique, eu já fazia mais também, chamado 3, 2, 1, ou então 3, 2, 1, e-mail, 2, sim, sim, é, o tempo ali, a variação vai, depende, pode ser por distância, pode ser por tempo, enfim, mas é, o partilec, eu particularmente acho um trabalho bacana, mas é, mas aí, mas ele tem, varia muito também de metodologia pra metodologia, né, isso, espero que o Reginaldo tenha se sentido satisfeito com a resposta, o Marcos perguntou, Giovanni, até quantos anos tu pretende correr? Rapaz, até quando Deus estiver me dando saúde, eu tô, eu tô agarrado, eu acho que, até quando Deus estiver me dando saúde, né, e a torcida aí me apoiando sempre aí, eu vou estar firme, então eu creio que aí ia ter uns 42, 43, 44, e assim vai. E tá com quantos anos, Giovanni? Eu tô com 38, até o mês, até, até daqui, daqui, praticamente um mês e, um mês e cinco dias, mais ou menos. Aí passa pra 39. Aí passa pra 39. Ô, Giovanni, ah, quero mandar um abraço aqui o pessoal, o Carlos lá de Rio Grande, mandou um abraço lá do Regatas, Gil Grande, mandou um abraço. Perguntaram se tu vai correr a tribuna, eu não sei nem se vai ter a tribuna esse ano, né, Giovanni? Com essa função toda, né? Ah, vamos acreditar que tenha, né, cara? Se Deus quiser, eu acho que essa pandemia aí vai passar, né, cara? Eu creio que em agosto, setembro, vamos acreditar aí que as coisas já vão estar voltando a funcionar, né, no atletismo aí, né, porque nós que vivemos disso aí, precisa, né, cara? O atletismo volta, as competições voltam, e assim, se Deus quiser, eu pretendo estar na tribuna sim, pretendo ir pra brigar pra ser campeão, esse ano, né, porque o ano passado, cara, eu cheguei a nove segundos de ser campeão, então esse ano, vamos ver se a gente consegue aí, buscar esse título. É isso aí, Giovanni, é isso aí. Cara, é o que nem eu digo assim, se tu chegou no final da prova, fez tudo o que tu podia, é o que vale no final das contas, né? Claro, o objetivo é sempre, vai ter que ligar lá na frente, mas tu tem que terminar toda a prova, e acho que esse conselho vale pra todos os corredores. Tu tem que chegar no final de uma prova e ter pensado assim, Tchê, eu fiz o que eu podia, foi o meu máximo pra hoje, não tinha mais o que fazer. Tá feito, pessoal. Eu acho que esse, eu acho que esse foi o objetivo foi cumprido. É o que eu faço, cara, eu sou assim, eu deixo, deixo tudo, deixo o coração, deixo o pé, deixo tudo na competição, mas porque eu jamais deixei assim, né, de relaxar nas competições. Então, as provas que eu entro, eu entro pra, na verdade, pra estar lutando contra mim mesmo, né? A gente não fala adversário, porque adversário é só pros jogadores de futebol, mas a gente não, a gente sabe que todo mundo tá lá brigando pelo seu pão de cada dia, então com certeza aquilo que treinou melhor é o que vai levar. Então, eu acho que tem que dar valor naquilo que ganha, né, naquilo que também é primeiro, é segundo, terceiro, quarta e quinta, e assim vai, né? Eu acho que tem que dar valor em todos, porque cada um fez o seu trabalho pra estar ali, pra procurar fazer o seu melhor. Perfeito. É isso aí, Jônia. Eu acho que é exatamente isso, com respeito, com ética, com honestidade, mas dentro da prova, claro, cada um procurando ganhar a prova. O Cássio perguntou do meu tempo nos 10, eu tinha falado no início da live, acho que ele não acompanhou, 28 com 20, tá, Cássio? Ah, Silmara, abraço aí pra Pernambuco, o meu e o Giovanni, eu tô sendo procurador de Giovanni, que eu tô sendo advogado de Giovanni, tô mandando abraço no nome dele pra todo mundo, eu tô mandando abraço no nome dele pra todo mundo. Não, ainda não, né, porque a prova que eu ia fazer o índice, né, cara, que eu ia falar pra você, era a maratona em Sevilha, né, que não deu certo eu terminar, e aí eu ia estar brigando pra correr a maratona de São Paulo pra índice, só que aí tudo parou, né, cara, agora, parece que o índice vai ser vado a partir de dezembro de novo, então a gente vai ficar aí na expectativa pra conseguir fazer esse índice aí dentro do prazo. Vamos treinar de novo, né, Giovanni, vamos de novo, é isso aí, meu querido, não te lembro. Vamos treinar. É isso aí, perfeito. Ô, Giovanni, pediram pra te perguntar como é que eram os treinos com o Mariano. Ah, sim, com o Mariano, cara, o Mariano é um cara, né, um cara que eu considero um paizão, cara, gente boa demais, né, cara, e ele que me incentivou também, tudo ali do começo, né, quando eu saí do quartel ali, né, que me incentivou assim, saí não, quando eu tava no quartel, e ele que me incentivava também, né, aí ia lá na porta do quartel, mas eu tava de serviço, ele ia lá pra me buscar, pra gente ir pras competições, pra me dar um suporte, né, ele me dava um suporte, alimentação, então, agradeço muito o Mariano também, né, pra ele ter iniciado também na vida aí como esporte, né, na minha carreira, e o Mariano é um cara espetacular, cara, um cara sensacional também, aí tá na luta aí também, né, é treinador também, treina a Adriana também, que tá fazendo uns bons resultados aí em maratona, 10 quilômetros, e ele também treina o pessoal da ultramaratona, né, cara, então, o Mariano não tem nem o que falar dele, só tem, só tem coisa boa pra falar dele, e com certeza, acho que ele deve estar assistindo a gente também, mandar um abração pra ele, e que ele tem sucesso aí, e que depender de mim, eu tô aqui pra ajudar ele. Gratidão e reconhecimento, né, Giovanni, pra todo mundo que nos ajuda na nossa caminhada, né, fundamental, característica de um campeão, um cara humilde como tu, assim, por isso que não é à toa que as pessoas te admiro, Giovanni, isso é fundamental, reconhecer quem tu é na tua jornada. Sim, sem dúvida, eu assim, igual eu falo, cara, acho que o doutor Henrique, eu não tenho nem o que falar dele também, é um cara que me ajudou muito, né, no início da minha carreira, em tanto que os títulos expressivos, foi praticamente quase tudo com ele que eu tive, a única prova que eu não ganhei com ele, é que foi a Maratona do Rio, mas aqui, aqui no Brasil, o que faltou pra mim ganhar, né, que foi a São Silvestre, o resto eu ganhei tudo, então, não tem o que falar dele, é um cara que eu só tenho a agradecer também, por tudo que ele fez, e assim, eu só não fiquei na equipe, às vezes tem gente que pergunta, mas por que você saiu da pé de vento? Saí porque a pé de vento perdeu o patrocínio, e ela não tinha condições mais de estar, é, de estar podendo ajudar a gente. Matendo, né, Matendo a equipe que tinha. Isso, como eu dependi do atletismo, eu tive que se virar pro outro lado, então, agora, agradeço, né, o Júlio, que me apoia, né, do Rio de Janeiro, da PAI, e o Filé também, que agora é meu treinador, então, agora a gente tem que dar sequência aí, pela frente, né. É isso aí, Giovanni, seguindo aí, agradecendo também, doutor Giovanni, foi um dos grandes treinadores do nosso país, reconhecido, renomado, atleta de grandes treinadores daqui do Atlético Brasileiro, que também foi fundamental na tua trajetória. Giovanni, o pessoal perguntou aqui, o Urbano, nosso parceiro Urbano Craco, perguntou, como é que foram para que os treinos na altitude te adaptou bem? Como é que foi essa fase, essa época? O treinamento do doutor Henrique? Não, não, na altitude, na altitude. Ah, tá, não, na altitude, cara, assim, quando eu fui fazer o primeiro trabalho, meu Deus de altitude, eu fui aqui em Campo de Jordão, né, no estado de São Paulo. Sim. Nos primeiros dias, eu até passei um pouco de dificuldade, porque, às vezes, na verdade, deu dor de cabeça, comecei a sangrar o nariz, e assim, depois eu fui começando a adaptar, né, depois que eu já fui a segunda vez, já foi diminuindo, mas quem não tem costumas, ele tem esse problema, né, de começar a sangrar o nariz, sentir dor de cabeça, por causa da altura, né, então, isso aí demorou um pouquinho, mas eu consegui adaptar depois, tranquilo. Perfeito. A altitude, claro, aqui no Brasil tem, como o próprio João falou, o Campos de Jordão, né, tem muito atleta que tem o recurso, daqui a pouco sair, vão normalmente para a Paipa, ali na Colômbia, e acabam fazendo muitas sessões de treino lá, mas aqui no Brasil, como o próprio João falou, também temos opções, de treinos, e o Giovanni, não, para vocês verem que não é simples, o Giovanni também não foi tão simples lidar, que ele acabou tendo algumas reações por conta dessa diferença, né. Isso. A Val Aguiar perguntou, a gente até já falou alguma coisa, que eu acredito que se assemelha, Giovanni, o teu carbo pré-prova, tu tem algum carbo específico, tu falou em batata doce, mas, nossa, ali foi falado da maratona, mas tu muda de alguma distância, para o outro eu acho que não, né? Não, não, geralmente não, tudo é tranquilo mesmo, é só isso mesmo. É isso aí. Giovanni, eu queria que tu falasse de uma prova em especial também aqui, que não foi, que a gente não falou, que foi, tu acha que é o teu grande triunfo, acredito que tu seja o rei dessa prova, e aqui nós temos ainda mais, agora mais seis minutinhos, para a galera que quiser conversar, nós temos pouco tempo agora. Para a volta internacional da Pampulha, eu quero que tu fale um pouco dessa prova, que eu acredito que seja o rei, um hexacampeonato dessa prova, não é para qualquer um, e eu creio, porque na verdade sempre vai muita gente qualificada a correr essa prova, ela é uma das grandes provas do calendário brasileiro, e eu queria que tu escrevesse assim, tu já te sente possivelmente muito bem, tu já entende bastante o percurso, eu só acredito que tem muito nessa influência, né, Giovanni, de tu entender o percurso, em que momento está um pouco mais ligado, em que momento segurar, em que momento acelerar, e aí tu tem alguma tática específica, para assim, além de, claro, correr forte, para a volta da Pampulha? Olha, na Pampulha, na verdade, assim, muita gente, às vezes não percebe, mas a Pampulha, ela tem um grau de dificuldade muito grande, assim, para algumas pessoas, né, que é a umidade, a umidade na Pampulha, é muito alta, a umidade lá, acho que é por causa do lago lá, então a umidade chega a chegar a 90%, 80%, 85%, então tem muita gente que tem essa dificuldade de correr em umidade, e eu já tenho a possibilidade também de correr, né, na umidade, então, assim, é lógico, eu treino bem, né, e, como se diz, eu consigo fazer bem os trajetos certinhos, né, fazer a tangência certinha da prova, então, assim, mesmo assim, os caras que eu já tive lá, que foi atleta forte, que inclusive foi atleta que foi segunda a São Silvestre, né, cara, ganhei de lá, então, assim, é uma prova que, assim, eu me sinto muito bem, cara, assim, igual eu falei para você, foi acontecendo naturalmente, né, sem eu mesmo me cobrar, né, treinei bem, entrei concentrado, e foi onde foi acontecendo, e, entanto, ano passado, eu estava aí para ser o sétimo título, cara, só que, infelizmente, já estava, já quase liderando a prova e senti o estiramento, então, foi assim, era uma prova que já estava ganho novamente, que, inclusive, até o Coquinho, né, já te falou, meu atleta não ia ganhar, nem ser lascado, porque eu já vi a feição dele para a televisão, estava vendo a feição do atleta dele, e eu estava ali, correndo solto, né, então, assim, era para mim ter sido o sétimo título, mas eu, eu agora falei, assim, pretendo, se Deus quiser, esse ano voltar lá novamente, mas, pretendo para fazer o melhor, né, se der para ganhar, eu ganho, se não der, também estou feliz pelo resultado, já que Deus me deu, né, cara, eu acho que a gente tem que, tem que ter essa, essa ciência, né, mas eu sempre entro para fazer o meu melhor, agora, se eu for os caras de bobeiro ganhar novamente, estou feliz mais uma vez. É isso aí, Jô Manil, esse é o ímpeto, né, querer fazer o melhor sempre, e aí, tu tem, tu tem, assim, tem condições físicas, psicológicas e técnicas para isso, então, te desejo sempre muito sucesso, Jô Manil, e aí, vou aproveitar também, para agradecer a tua presença aqui com a gente, encerrar a nossa live, agradecer a todos que participaram, teve muitas perguntas pessoal, que já foram feitas aqui, já foram respondidas, se vocês quiserem assistir a reprise, a reprise lá no nosso canal do YouTube, daqui a pouco já vai estar disponível o Papo Corrido no YouTube, segue, pega o link na minha bio, agradeço muito a tua participação aqui, Jô Manil, obrigado pela tua presença, deixo para ti, então, finalizar, mandando um abraço para a galera aí. Eu que agradeço aí pelo convite aí, e agradeço aí a galera aí, que são os meus fãs aí, e pode ter certeza aí, que sempre estarei fazendo o meu melhor, sempre aí, para poder também dar alegria a eles aí, eu fico feliz, de saber que eu sou reconhecido, e estamos juntos aí, se Deus quiser, quem sabe a outra hora, podemos fazer mais uma live aí. Vamos fazer, João Manil. Vamos fazer pelo convite aí. E aí, tu contando os teus títulos, o teu título, se Deus quiser, da São Silvestre. Se Deus quiser. Tá, meu filho. Tudo bom, muita saúde e felicidade. Galera, grande abraço a todos, boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, 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 Tchau,